O seno e o cosseno Fazer assim, você tem aqui o círculo de equação X2 mais Y2 igual a 1 E o ângulo, o ângulo você pode fazer o seguinte Você pode fazer o ângulo como sendo esse comprimento, já que o raio é 1 Ou essa área aqui Então vamos dizer que você chama isso aqui de teta E aí o X E o Y vão dar X igual a cosseno teta Y sendo teta Então inspirado nisso, a gente pode fazer uma coisa similar Assim, você pega aqui a hipérbole Essa hipérbole aqui é X2 menos Y2 igual a 1 Aliás, parênteses, outra coisa que me impressionou na prova É como eu já consegui emburrecer vocês Porque isso aqui, X2 menos Y2 igual a 1 Isso é X mais Y X menos Y igual a 1 Então, vamos dizer, lá era UV Mas se você chamar isso aqui de U Isso daqui De V, claramente U e V dependem linearmente de X e Y E U é igual a 1 sobre V Ou V é igual a 1 sobre U Então, você tem uma mudança de variáveis De uma trivialidade impressionante Assim como, quer dizer, quando você faz X2 sobre A2 Então, você faz X sobre A e tal Bom, mas tudo bem Então aqui, inspirado nisso Você pode fazer o seguinte Você pega esse cara daqui, reflete para cá Devia estar mais igual, mas Fazer de conta assim E aí chama isso aqui Vou fazer cor de rosa assim Chama isso aqui assim de teta Esse ângulo aqui é teta E aí esse X E esse Y Chama esse cara de cosseno hiperbólico teta É mais usual chamar T, né? Vou chamar de T aqui T Cosseno hiperbólico T E esse daqui, Y De seno Hiperbólico T O desafio aqui é meio calcular Esse ângulo Então, você pode calcular ele Como área varrida Quer dizer, aqui você pode Esquecer Lá de cá, né? Aqui você tem Você pode fazer X como função de Y Y aqui, melhor, né? Fazer X Igual a raiz De 1 mais Y, 2 Aqui assim Parametrizar Bom, tem várias maneiras de fazer Fazer com área varrida Ou fazer na marra também Quer dizer, integrar aqui Fazer a área desse triângulo Menos Duas vezes a integral aqui Mas Calculando a área varrida Não vou fazer o exercício agora, não Mas É um exercício legal Você fazer Se não me engano, está feito no livro Você Calcular esse T Em função de De Y aqui Alguma coisa assim E aí você Depois Quando você calcula E tal Fazendo algumas manipulações Você chega à conclusão Que X É igual A E elevado a T Mais E elevado a menos T Sobre 2 E Y É igual A E elevado a T Menos E elevado a menos T Sobre 2 E, bom Esses dois caras aqui Satisfazem claramente X2 Menos Y2 Igual a 1 Então Aqui Essa analogia Explica os nomes Seno hiperbólico Ou seno hiperbólico Então Recomendo aqui Um bom exercício De Integral Você pode fazer isso Fazer aqui Parametrizar essa curva Como Y Ou até fazer Fazer o Y Fazer mesmo assim Raiz De 1 Mais Y2 Y E aí fazer Integral Integral de Menos Y X ponto Mais X São pontos Sobre 2 Vamos ver aqui O parâmetro Seria DY Então deriva Em relação a Y Aí você vai ter que Escolher aqui Um valor Sei lá Chamar esse cara de A Alguma coisa assim Calcular essa integral E se divertir Mas É É um bom exercício De Cálculo E também Para a área varrida Aqui Bom Eu ia começar a falar Hoje de Leis de Newton Mas acho que eu vou Deixar isso para o final Vou Continuar geométrico Vou voltar Na curvatura Então a A ideia Eu vou ficar Agora eu vou ficar no plano Só para desenvolver Umas ideias Mais geométricas A primeira ideia Que eu Segui Foi Olhar Para uma partícula Se movendo aqui Então você tem C de T Você tem o vetor velocidade V igual a C ponto De T Chamar assim De P P zero P igual a C de T Então você tem a velocidade Você tem A aceleração E aí você tem Essa aceleração Decomposta Vou deixar a aceleração Tangencial para lá Você tem aqui A aceleração Normal A aceleração A aceleração Bom, você Faz a A aceleração Menos a aceleração Tangencial Que é projetar Nessa direção Então menos C dois pontos C dois pontos Escalar C ponto Sobre c ponto C ponto Vezes c ponto E a gente A gente chegou A conclusão Que tem uma Curvatura Que tem uma Razão Entre A aceleração Normal e o quadrado Da velocidade Que eu chamei de curvatura Até vetorialmente A gente sabe A gente sabe Que a aceleração Normal É igual A um k Vezes Quadrado Da velocidade E isso Já não depende Da parametrização Então a gente pode até Eventualmente Fazer As contas Não sei se vão dar Muito trabalho Mas Se você olhar Para Eu vou estar Interessado aqui Mais no Na parte Real Desse cara Na parte real Não Na parte escalar Desse negócio Aqui Pensar ele como Um número Mas É um vetor Que tem a direção Normal aqui Então Vamos pensar assim Escrever De outra maneira Aceleração Normal O vetor É igual A velocidade Ao quadrado Vezes um k Esse cara Daqui É o vetor Curvatura Bom A gente teria que calcular A aceleração normal Dividir pelo quadrado Da velocidade Então podemos fazer Essa conta aqui Se a gente fizer C Igual a xy Então A aceleração normal Vai ser X dois pontos X dois pontos Y dois pontos Menos Aqui a gente vai ter X dois pontos X ponto Mais y dois pontos Y ponto Sobre x ponto Quadrado Mais y ponto Quadrado X ponto Y ponto Vamos ter que sofrer Um tanto Vamos ter que sofrer um tanto aqui Então Isso aqui vai nos dar Na Vou botar aqui 1 sobre x ponto Quadrado Mais y ponto Quadrado Aqui lá de fora E aí a gente vai ter X ponto Quadrado X dois pontos Mais y ponto Quadrado X dois pontos Quer dizer Esse vezes esse Menos X ponto X dois pontos Na verdade aqui X ponto Quadrado X dois pontos Quer dizer Esse vezes esse daqui Menos Y ponto X ponto Y dois pontos Isso tudo é a primeira coordenada Fiz esse daqui Vezes isso Daqui Depois eu tenho Esse vezes esse E esse vezes esse Vírgula Mesma coisa Na segunda coordenada Quer dizer A gente vai ter aqui Y Ponto Quadrado Y dois pontos Mais X ponto Quadrado Y dois pontos Menos Y ponto Quadrado Y dois pontos E menos X ponto X ponto Y ponto Y Dois pontos Não É aqui Está certo Isso Não Y ponto Aqui não tem X ponto Nenhum Aqui é Y Ah não Está certo Está certo X Peraí X ponto Y ponto X dois pontos X Aqui eu fiz Aqui eu fiz Aqui está certo Isso é um ponto Quadrado Y dois pontos X ponto Y ponto X dois pontos Bom Espero que esteja certo Senão vai dar tudo errado Bom Tem uns cancelamentos Óbvios Aqui Tem esse Com esse aqui Temos esse Com esse daqui Agora a gente tem um Y ponto Em evidência Então esse daqui é igual A 1 Sobre X ponto Quadrado Mais Y Quadrado Aqui a gente pode tirar A gente tem aqui Y ponto Que multiplica Y ponto X dois pontos Menos X ponto Y dois pontos E aqui A gente tem X ponto Em evidência X ponto Y dois pontos Menos Y ponto X dois pontos É É o mesmo cara aqui Quer dizer que a gente pode botar Esse cara aqui em evidência A gente pode pôr em evidência O Vou botar o X Não sei se eu boto esse daqui É É Vou botar menos Y dois pontos X ponto Mais Menos Y dois pontos X ponto Mais Não sei se Está o melhor Bom Vou deixar isso aqui Mais Y Ponto X Dois pontos Acho que eu devia botar Acho que eu vou botar o contrário Acho que eu vou botar isso Vou botar Menos Y ponto X dois pontos Mais X ponto Y dois pontos Aí aqui eu tenho Menos Y ponto E aqui Está certo X ponto E por uma razão Esse cara daqui É Esse cara é girado De 90 graus Isso aqui tem uma Tem uma É o É o D teta Quando você Quando você faz Quando você tem aqui X Y E faz aqui O ângulo Teta A derivada Desse ângulo Teta Eu Já decorei De tanto Fazer Vai dar Menos Y ponto Menos Y X ponto Mais X Y ponto Sobre X dois Mais Y dois Isso aqui é a mesma Fórmula Só que com X ponto Y ponto No lugar Do X Y Quer dizer Isso é É a variação A derivada Do ângulo Que a velocidade Fazendo Vezes a velocidade Quer dizer Na verdade Aqui Se você quiser A norma Desse cara Você tem que Ainda dividir Pela norma Desse Porque esse aqui Não é unitário Quer dizer Então Que a norma Chamar Essa norma De K Aqui Vou chamar Assim De K K Sem vetorzinho Em cima Vou botar Menos Y ponto X Dois Pontos Mais X ponto Y Dois Pontos Sobre X ponto Quadrado Mais Y Ponto Quadrado Elevado A três Meios Por conta De dividir Também Pela norma Desse Para pegar A norma Desse vetor Eu vou Eu vou Assim Em vez De pegar A norma Eu vou Deixar Esse número Aqui Assim Com um sinal Que Sei lá O que vai ser Então Então Isso Digamos Eu posso Chamar De curvatura Escalar No plano E Bom A gente Sabe Que Isso Daqui Vai Sempre Dar A mesma Coisa Se você Mudar A parametrização Isso Não Muda É Isso Aqui Basicamente Você Tem Aqui O produto Escalar Do vetor Aceleração Pelo Normal A velocidade Você Tem Assim Você Tem Aqui O X Ponto Y Ponto É Velocidade Aí Você Fez Aqui Esse Aqui É O Menos Y Ponto X Ponto Ele Rodado De 90 Graus Então Ele Está Na Direção Normal Como Eu Estou No Plano Ele Está Na Direção Normal Aí Você Pega O Aceleração Faz O Produto Escalar Com Esse Isso Vai Dar Um Número Positivo Ou Negativo Conforme A 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 Puxando Você Para Rodar Assim Ou Para Rodar Assim Mas Em termos De Norma É o Mesmo Cara Então Você Faz O Produto Escalar Desses Dois Na 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 Você Deveria Deveria Fazer Pelo Unitário Para Ter O Tamanho Da Aceleração Normal Aqui Você Deveria Pegar Esse Cara Daqui Que Seria 1 Sobre Raiz De x Ponto Quadrado Mais y Ponto Quadrado Vezes Menos y Ponto x Ponto Esse Cara Daqui Esse Cara Aqui Então Quando Você Faz O Produto Escalar Da Aceleração Por Esse Você Tem Basicamente Esse Vetor Aqui Vamos dizer O Número Que Você Tem Que Multiplicar Por Esse Para Ter Esse Vetor Aqui Isso É Isso Aqui Então Quando Você Faz Aliás Desculpa Isso Aqui Elevado A 1 Meio Você Troca O Três Meios Por 1 Meio Então Você Tem O Tamanho Da Aceleração Normal Quando Você Bota O Três Meios Significa Que Você Dividiu Mais Por Isso Daqui Então Você Dividiu Pelo Quadrado A Velocidade Então Isso Aqui Confere Como A A A A A A A A A Normal Dividido Pelo Quadrado A Velocidade Bom Beleza Agora Eu vou Pensar Na Curvatura De Outra Maneira Uma Maneira Talvez É Parecida Mas Talvez Um Pouco Mais Geométrica Um Pouco Menos Física É Que Eu Pensei Em Termos De Embora Não Tenha Nenhuma Física Envolvida Nessa Dedução Aqui Tem A Experiência Física De Você Fazer A Curva E Sentir Que Você Precisa Dar Uma Força Ali Para Manter Sua Partícula Fazendo Aquela Curva Se For Na Montanha Russa É É O A Reação Dos Trilhos Na Roda Basicamente O Principal Você Montanha Russa Você Tem Curvas Muito Velocidade Alta Fazendo Uma Curva Mas Na Verdade A Curva É Assim Então O Que Está Fazendo A Força Para Manter Você Na Trajetória É A Reação É A 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 Trilhos Então Ali Você Não Precisa Se Preocupar Em Que O Carro Vai Derrapar E Sair Porque Ali Os Trilhos Estão Segurando É Só A Questão De O Negócio Ser Rígido Mas É Uma Abordagem Com Uma Certa Origem Física Vou Fazer Uma Outra Abordagem Um Pouco Mais Geométrica Que Seria O Seguinte Olha Para Curva Aqui E Pensa No Seguinte Pensa No Vetor Normal Podia Ser Velocidade Que A Tangente Mas Eu Vou Usar O Normal É Mais Fácil De Enxergar E Também Porque Tem A A A A A A Normal De Gauss Que Você Usa Para Superfícies Quer dizer Quando Você Faz Uma Superfície Em r3 Dá Para Você Olhar Para Normal Em Cada Ponto A Tangente É Um Plano Então Melhor Pensar Na Normal Então Você Tem A Normal Aqui E Aí Quer dizer Aqui Você Tem O C De T Vamos Chamar Esse Cara De N De T O normal unitário. Vamos dizer, o normal a gente pode pensar assim, não vou fazer agora, mas... E aí você, olha, passa um certo tempo aqui, C de T mais H, e você tem o normal em T mais H. E aí você vê quanto é que esse cara variou. Só que, isso pode ser pensado assim, você faz aqui um círculo unitário, e aí você tem aqui o N de T, e aqui você tem o N de T mais H. Então, aqui você tem um ângulo que dá a variação do seu normal. Quer dizer, se você estivesse em linha reta, o normal era sempre o mesmo. Então, o que, vamos dizer, uma medida de quanto curvou é esse ângulo aqui. E você pode dividir, eu não vou dividir por H, pelo seguinte, porque se eu mudar a velocidade, vamos dizer, se eu andar devagarzinho, para um H, que é esse aqui, eu poderia estar só aqui e ter um ângulo menor. Se eu andar muito mais rápido, para o mesmo H eu teria um ângulo maior. Então, eu, para normalizar, vou dividir pelo espaço aqui. Então, eu vou chamar esse aqui, vamos dizer assim, de ΔS, esse daqui de Δθ. E aí eu poderia pensar assim, a curvatura... Eu faria Δθ sobre ΔS e tomaria o limite quando ΔS tender a zero. Eu pensaria assim, é o limite... É porque, olha só, eu estou andando aqui. Aí eu estou aqui no tempo T, C de T, N de T. Aí eu estou andando, aí eu dei um H pequenininho e estou aqui em C de T mais H, N de T mais H. Então, eu tenho aqui, aqui tem o T, T mais H, e aqui eu tenho o Δθ. Esse aqui é o ΔT. Agora, imagina que eu percorro essa mesma curva, só que eu ando mais depressa. Então, no tempo T eu passo aqui. Só que, no mesmo tempo T mais H, eu estou aqui. E aí eu vou estar aqui, aí o ângulo aqui vai ser maior para o mesmo H. Então, tem que ser alguma coisa que seja uma propriedade da curva e não da maneira de percorrer a curva. A ideia aqui que a gente está perseguindo, que deu um certo trabalho ali, vai dar um certo trabalho aqui, é isso. Você quer uma coisa que dependa, você tem, você tem, porque nós estamos tomando um ponto de vista paramétrico. Então, eu não disse, nem vou dizer o que é uma curva. Repararam isso? Eu não defini o que é uma curva. E eu não defini porque não é tão simples assim. Isso vai nos perseguir também no cálculo, dois, três, assim, você vai estudar superfícies e ninguém vai dizer o que é uma superfície. Porque a gente, para calcular, a gente precisa parametrizar a curva, a gente precisa parametrizar a superfície. Agora, está claro que a mesma curva, a mesma superfície tem infinitas parametrizações diferentes. E aí, a parametrização é uma maneira de percorrer, é o que alguns colegas da Fície chamam de um movimento. Ela é um movimento. A curva é, de certa forma, a trajetória. É mais difícil, vamos dizer, pegar de todas as possíveis, de todas as parametrizações, dizer o quanto que elas definem uma mesma curva. Basicamente, basicamente é o seguinte, você tem aqui a curva, aí você tem um pedacinho aqui, aí você parametriza esse pedacinho por um intervalo de tempo. Mas você pode parametrizar o mesmo pedacinho por outro intervalo de tempo. Você quer que a curva seja diferenciável, C1, tem a derivada contínua. Então é preciso que se você pegar o ponto T aqui, levar no C de T, vamos dizer assim, C1 de T. E aqui você tem C2, aqui é C1, que é uma parametrização, aqui é outra parametrização. Aqui tem o tempo S e o C1 de T é igual a C2 de S. Então você pode pegar os T aqui, levar para cá e trazer para o S. Isso define uma função daqui para cá. E aí, vamos dizer, você vai dizer que um conjunto, um subconjunto do plano do espaço é uma curva, se para todo ponto desse conjunto você tem uma bolotinha, uma bolotinha em torno dele, que a interseção com o conjunto pode ser parametrizada por um intervalo. E que quaisquer duas parametrizações, quando você faz essa mudança daqui para cá, você tem uma função que é de classe C1, que tem inversa. Então é um negócio que começa a ser meio técnico. E exatamente por isso a gente evita dizer o que é uma curva, porque a gente pode brincar com curvas durante um bom tempo sem precisar dizer exatamente o que é uma curva. Então eu vou trabalhar dessa maneira. As minhas curvas são parametrizadas, mas eu quero, de alguma maneira, eu estou dizendo assim, a curvatura é algo que se eu mudar a parametrização, ela não muda. Então, por isso eu estou fazendo aqui, já estou me acautelando, estou dividindo Δθ pelo ΔS. Então eu vou fazer o limite quando... Eu vou já observar o seguinte, quando o Δθ tender a zero, o ΔS tender a zero, vou fazer assim, Δθ sobre ΔS. Está claro aqui que quando o H tende a zero, o Δθ tende a zero. também está claro que essa coisa de curvatura só dá para pensar se a velocidade for não nula. Então, está aqui nas minhas hipóteses básicas, C ponto de T, o vetor velocidade não nula. C de T igual a X de T Y de T. Então, quando a velocidade é não nula, o Δθ tender a zero ou o H tender a zero é a mesma coisa. Aliás, o ΔS tender a zero e o H tender a zero é a mesma coisa. Então eu vou fazer o limite quando H tende a zero. acho que eu posso fazer uma coisa assim, né? Talvez eu possa escrever assim, ó. Vou fazer o seguinte, Δθ sobre H vezes H sobre ΔS para encurtar meu trabalho aqui. Porque o Δθ sobre H o que que é? É a variação de ângulo. Quer dizer, aqui eu vou usar como n de θ, vou usar aqui o 1 sobre X ponto quadrado mais Y ponto quadrado elevado a 1 meio menos Y ponto X ponto. Peguei o vetor velocidade, girei de 90 graus, dividi pela norma dele. Então, o Δθ é a variação de ângulo desse cara daqui. Que é a mesma variação de ângulo desse daqui. Quer dizer, se eu, em vez de pegar o n, eu pegasse só essa velocidade rodada de 90 graus, eu teria que buscar, eu olharia a curva que essa velocidade rodada de 90 graus está descrevendo, aqui no plano, e olharia a variação de ângulo. Eu divido esse cara pela norma, então eu obtenho esse e vejo e integro isso daqui. Bom, mas esse limite daqui é o meu dθ. É o cara que eu integro para ter a variação de ângulo. Só que calculado nesse sujeito aqui. bom, o que isso vai me dar? Então, esse limite esse limite daqui vai me dar então menos yx ponto, só que o y agora é esse daqui. Então, vai dar x ponto y dois pontos mais mais na verdade esse vezes a derivada desse. Então, menos y ponto x dois pontos dividido por x ponto quadrado mais y ponto quadrado é isso aqui. E o h sobre delta s ora, eu obtenho a variação do espaço integrando a velocidade. Quer dizer, isso aqui na verdade entendido aqui isso aqui o h é igual ao delta t então aqui isso aqui vai tender para dθ dt e esse daqui vai tender para dt ds ora, o ds dt é a velocidade. vou lembrar para vocês estou ganhando para responder a pergunta pode dizer peraí me perdi aqui essa daqui é porque olha só eu estou olhando eu estou olhando para esse cara e estou vendo como é que varia esse ângulo aqui esse cara é esse vetor dividido pela norma dele então o que eu fiz quando eu fiz a variação de ângulo eu peguei uma curva peguei o vetor o ponto x y projetei aqui fiz x y sobre norma de x y e aí olhei para cá e obtive o cara que eu integro aqui isso me deu a integral de se eu quiser esse delta teta aqui eu vou integrar de t a t mais h menos y x ponto mais x y ponto sobre x 2 mais y 2 de tal vamos dizer assim então isso aqui é o meu delta teta se eu dividir por por h eu tenho que fazer 1 sobre h isso aqui o teorema fundamental do cálculo me diz que quando eu faço isso aqui o limite está esse aqui certo então o o d teta dt é exatamente este cara aqui bom mas eu estou dizendo que eu ver a variação de ângulo desse cara ou desse em que eu não dividi é a mesma coisa eu estou estou pegando o cara aqui se eu dividir esse eu vou ter esse aqui se eu dividir já é ele mesmo então as duas variações de ângulo são iguais então o que eu estou calculando aqui o meu d teta aqui eu estou calculando a variação de ângulo desse cara então a derivada em relação ao tempo é exatamente pegar a minha fórmula daqui e onde tem x eu boto menos y ponto onde tem y eu boto x ponto e faço a conta me dá isso aqui esse daqui me fornece esse aqui e esse aqui está legal? deu para entender agora? deu para entender? se não deu eu explico de novo tento explicar de outra maneira vai ser a norma da velocidade porque o d r o s s de t é igual a integral de t zero a t de c ponto de t c ponto de tau d tau então d s d t é a norma d s d t em t é igual a c ponto de t em norma mas esse é o outro eu quero saber se esse daqui já está é eu estou é porque eu eu assisti aula de variação de ângulo estudei e aí eu sei isso aqui é é aí que está pegando ou é outra coisa não é para para sacanear é só para dizer claro eu estou eu dei a minha explicação baseada numa compreensão do conceito anterior que talvez não esteja bem claro é isso é é é é é tem que me explicar o que que você não entende para poder é 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 começando de novo é é eu quero fazer esse delta teta então o que que eu vou fazer esse delta teta primeira primeira observação é isso é que esse esse cara daqui é esse esse aqui que eu dividi pela norma então se eu pegar esses vetores assim e marcar todos eu tenho aqui o círculo unitário aí eu marquei aqui é o menos y ponto x ponto em t aqui eu marquei o menos y ponto x ponto em t mais h eles não são do mesmo tamanho e aí eu vou olhar aqui o delta teta então minimamente a gente tem que olhar para esse dizer bom eu estou olhando o delta teta quer dizer eu estou pegando os unitários e estou olhando essa variação aqui exatamente o procedimento que eu faço quando eu vejo a variação de ângulo ao longo de uma curva eu tenho a curva aqui eu vou olhando o vetor posição pego o unitário e eu tenho esse ponteiro aqui que está me medindo a variação de ângulo bom quando eu fiz isso eu é olhei para cá e disse bom eu quero medir esse comprimento esse comprimento é a velocidade é eu obtenho integrando a velocidade dessa eu tenho aqui uma uma curva quando esse cara está andando aqui assim eu tenho isso aqui eu tenho essa curva aqui sendo percorrida se eu quero medir esse comprimento eu tenho que integrar a velocidade a norma da velocidade então eu teria que chamar a ideia seria eu chamei de u u de t era o unitário desse agora como como eu estou nesse contexto aqui eu vou chamar de n de t n de t é igual a 1 sobre norma de x ponto de menos y ponto x ponto vezes menos y ponto x ponto esse é o meu n de t e aí eu teria que fazer o delta teta seria igual a integral de t até t mais h da norma da velocidade desse cara então eu pegaria o n ponto de tau porque t já está como limite de integração eu pegaria a norma de tau e faria isso assim aí eu sou obrigado a calcular esse cara bom já é meio desagradável que tem essa fórmula esquisita aqui mas tem uma outra coisa que eu sinalizei quando eu fiz isso é que isso tem um defeito essa fórmula daqui porque é você tem uma está aqui a origem está aqui o círculo unitário e o que você está fazendo é ter um vídeo aliás um vídeo que não é muito grande porque eu explico exatamente isso aqui você tem a curva aqui e aí a sua curva pode fazer isso assim por exemplo então o seu o seu ponteiro vem andando aqui assim faz isso então ele vem você está andando aqui ele está andando aqui ele volta quando você percorre esse trecho aqui ele volta deu um trabalho fazer o negócio apagar quando ele volta aqui assim é como se ele descontasse ele deveria descontar o ângulo porque o ângulo voltou para trás e depois ele ele retoma daqui ele anda de novo então você foi uma vez positivo voltou negativo e foi de novo positivo então dois positivos negativos sobrou um positivo mas se você fizer essa integral esse número aqui é sempre positivo então você está contando está medindo o tamanho desse arco e depois está medindo o tamanho do arco rosa e depois está medindo o verde de novo então você contou três vezes antes você devia contar uma só então essa fórmula daqui está ruim e a minha proposta foi dizer bom eu vou fazer o seguinte eu vou pegar o o meu eu tenho aqui o n tenho aqui o o velocidade o n ponto e eu posso pegar o n ortogonal esse aqui vou botar aqui que é o n girado de 90 graus nesse sentido aí como esse o n é unitário esse cara é unitário então se eu fizer o produto escalar do branco pelo rosa eu tenho o tamanho do branco só que o sinal vai ser positivo quando o branco apontar pra cá e negativo quando ele apontar pra lá ora justamente quando o branco está andando pra cá eu quero que o ângulo seja contado positivamente quando ele está andando pra lá negativamente então eu troco troco isso por n ponto escalar n tal e faço a integral disso daqui e aí na hora que eu faço eu tenho uma fórmula que vamos dizer se o n se o n fosse xy o meu integrando aqui daria menos yx ponto mais xy ponto sobre x2 mais y2 então a derivada do teta em relação a t já que isso é o delta teta a derivada do teta em relação a t é isso daqui só que no caso eu substituir o xy aqui por menos y ponto x ponto então é a variação de ângulo deste cara que eu estou medindo então eu faço a mesma fórmula com esse daqui então pego esse cara jogo nessa fórmula e obtenho d teta dt aqui esse teta esse d teta dt aqui vai dar então aqui eu troco onde tem y eu leio x ponto então eu tenho menos x ponto onde tem x ponto eu teria menos y então fica mais y2 pontos agora mais o x ponto daqui é o menos y ponto então troca menos aqui menos aqui o x é menos y ponto e o y ponto é o x dois pontos então aqui isso assim com x ponto quadrado mais y ponto quadrado porque tanto faz aqui esse sinal menos aqui não tem nenhum papel e agora o s o s é a norma do vetor velocidade então eu faço d s dt é igual a x ponto quadrado mais y ponto quadrado elevado a um meio como eu quero fazer d teta d s eu divido esse por esse a regra da cadeia com o teorema da função inversa ao mesmo tempo ou simplesmente física leis da física você divide corta o dt com dt basicamente aqui não tem não tem muito problema porque como a velocidade é positiva é não nula todo mundo tem derivada positiva aqui nessa história ou pelo menos derivada não nula não tem problema nenhum então o d teta d s vai ser menos y ponto x dois pontos mais x ponto y dois pontos sobre x ponto quadrado mais y ponto quadrado elevado a três meios eu só dividi por mais esse aqui que por um verdadeiro milagre é igual a esse poderia dizer assim eu tenho uma curvatura k1 que veio da da razão entre aceleração normal e quadrada velocidade agora eu tenho uma k2 que foi feita com toda essa motivação angular aqui e as duas são iguais então aqui tá beleza posso apagar isso tudo aqui e só conservar que o k2 é isso então isso daqui se eu fizer a mesma conta isso daqui k2 é k2 tem o k e tem o k então já fiz uma primeira com aceleração normal velocidade veio duas vezes deu isso a segunda eu olhei o vetor normal a curva peguei a velocidade de 90 graus olhei o vetor normal e olhei como é que o ângulo dele estava variando e achei a mesma coisa vou fazer uma terceira que é a mais básica que é a seguinte pega pega a curva tem que tem um detalhe que é o seguinte quando a aceleração normal é não nula você pode garantir você tem você pode garantir que perto do ponto se você pegar outros dois pontos os três não são colineares é um detalhe mas eu vou só chamar chamando a atenção para isso pelo seguinte eu vou pegar aqui o ponto p aqui de p0 vou chamar vou pegar aqui p aí vou chamar esse cara aqui de p k e esse daqui de p h que vai ser o seguinte esse daqui é o c de t esse daqui é o c de t mais k e esse daqui é o c de t menos h h e k maiores do que zero então peguei três pontos na curva bom pegando três pontos na curva eu posso se eles não forem colineares se eles forem colineares o círculo é uma reta se não eles não são colineares eu posso tem que roubar um pouquinho aqui né fazer um círculo passando pelos três esse círculo eu sei determinar pelo seguinte eu posso pegar esse segmento aqui aí eu pego um compasso dou um certo tamanho aqui no compasso faço assim 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 acho dois pontos aqui assim e acho a mediatriz o centro é equidistante desses dois caras então está aqui na mediatriz faço a mesma coisa aqui e aí eu acho ficou torto aqui né acho aqui o centro chamar de o de t na verdade o de t h e k e agora eu faço o limite vou chamar de o de t igual ao limite quando h e k tendem a zero h e k são maiores que zero de o de t h k quando isso chegar no limite eu achei o círculo que melhor aproxima a curva aqui e eu vou dizer que a curvatura é o inverso do raio desse círculo usando tem um videozinho também que eu faço isso você pega assim pega um ponto aqui aí anda em linha reta pra cá depois você anda sobre um círculo sobre outro círculo sobre outro círculo cada um com raio menor e tá claro que o pra um mesmo pra um mesmo comprimento quer dizer se você pegar esse comprimento esse comprimento aqui esse mesmo comprimento aqui aqui assim pra um mesmo comprimento você se afasta mais da reta no círculo de raio menor então é uma das maneiras de pensar que é mais razoável é razoável você dizer que o círculo que a curvatura do círculo é proporcional ao inverso do raio então a gente define a curvatura de um círculo como sendo o inverso do raio dele se for uma reta é um círculo de raio infinito então a curvatura é zero então beleza então aqui eu achei o círculo que melhor aproxima a curva ele tem um R R de T que é o raio dele e eu posso chamar de K3 de T igual a 1 sobre R de T deixei no texto eu fiz acho que duas vezes na vida essa conta me deu trabalho suficiente pra não querer fazer uma terceira mas é um vocês tem o direito de fazer pelo menos uma eu pego aqui esses caras faz a a reta talvez de alguma maneira com menos coordenadas eu fiz com coordenadas mesmo talvez se você fizer sem coordenadas fique mais fácil em algum momento fiquei tão traumatizado que não fiz de novo sem coordenadas mas você tem que fazer aqui né a mediatriz achar reta outra mediatriz achar reta achar esse ponto aqui e passar o limite é e aí você faz faz essa conta aqui é é claro que aqui o raio tem um sinal mas a menos do do sinal esse K3 por incrível que pareça dá igual quer dizer você tem aqui pelo menos apresentei três opções de definição do que seria a curvatura e elas dão a mesma coisa é é até é divertido no computador porque você pode fazer o centro de você pode fazer isso assim você faz esse negócio pega dois pontos aqui e faz os pontos tenderem pra cá significa tomar o H e o K 0,0 alguma coisa até não fazer mais diferença você vai ver o círculo ali o limite vamos dizer onde o o infinitamente pequeno é 0,0 alguma coisa que seja suficiente então tem a curvatura e as contas da curvatura vocês podem de qualquer maneira essa daqui que é vamos dizer a mais ingênua ou vamos dizer assim a que exige menos conhecimentos prévios no fim você vai ter que calcular um limite aqui as derivadas vão vão aparecer bom então estamos mais ou menos conversados sobre curvatura não sei quem quer perguntar algo mais sobre curvatura ou sobre coisas pretéritas não sei lá sobre soma de fração alguma coisa assim separa soma de fração frações é uma coisa tão importante que devia ter todo ano até o final do ensino médio devia ter uma revisão de frações uma coisa assim que talvez valesse a pena a gente começar a pensar não sei é o seguinte você tem lá um uma partícula andando aí tem lá o vetor velocidade c ponto de t o que vai fazer supõe tem uma hipótese básica que é a seguinte supõe que você tem c no intervalo vamos botar em r3 e supõe que c ponto de t é diferente de zero vamos supor para todo t logo porque coisas que parecem muito naturais podem ser falsas se a velocidade se anular a primeira que eu ia dizer aqui é o seguinte esse negócio anda em linha reta a menos que tenha aceleração normal não é porque aceleração componente de aceleração nessa direção aqui não vai fazer esse cara mudar de direção então você precisa de uma aceleração normal por isso a curvatura é tão ligada com a aceleração normal mas na verdade não é bem assim porque se você vier com uma vamos dizer vier assim com a velocidade e ela se anular depois que ela se anula ela pode mudar livremente aí você pode ter um bico aqui ou qualquer coisa que você queira depois que a velocidade se anulou é mais ou menos assim zerou o jogo e agora você pode sair com velocidade nula como você quiser então você pode fazer mudanças radicais de direção se a velocidade se anular mas se ela não se anular é preciso que você tenha uma uma aceleração basicamente uma aceleração normal e para mudar de e agora será que essa curva anda sempre no mesmo plano a sensação assim é que para mudar de plano tem que ter alguma 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 componente para fora desse plano na aceleração não pode ter porque aqui tem esse cara esse cara daqui eles fazem um plano velocidade aceleração formam um certo plano você tem esse ponto tem a velocidade tem a aceleração a aceleração normal está no mesmo plano então o plano já inclui tudo que a velocidade e a aceleração podem dar então talvez precise que bom a velocidade o que faz a velocidade mudar é a aceleração então já está incluído talvez alguma coisa que faça a aceleração mudar alguma terceira derivada que vai tirar você do plano será por exemplo uma questão assim mas será que é verdade mesmo que anda em linha reta que anda quer dizer talvez uma primeira questão com essa hipótese aqui questão 1 se a aceleração normal identicamente nula se percorre uma reta digamos assim se você você tem C de T0 C ponto de T0 será que é possível mostrar qualquer outro se você pegar aqui um C de T tem que estar nessa reta não pode estar aqui como é que a gente provaria que esses dois caras estão na mesma porque tem que ser a reta assim a reta que passa por esse ponto que tem a direção desse vetor talvez olha isso deve me ocorreu agora a seguinte ideia para esse vetor sair dessa reta aqui o produto vetorial dele com esse tem que dar diferente de zero né se eu tiver se eu tiver aqui C de T menos C de T0 vetorial C ponto de T se isso der zero é porque esse vetor é um múltiplo desse porque esse é não nulo será que é verdade tem uma certa dificuldade aqui de derivar isso né talvez repara porque vamos ver a minha ideia é dizer bom vamos chamar isso aqui de W de T é o produto vetorial desses caras aqui é oi é que eu estou meio ambicioso aqui eu estou em R3 né como eu fiz aquela fórmula em R2 é eu acho que aqui dá pra ter essa ambição de fazer no R3 é mas em R2 sim poderia tentar é alguma coisa assim mas tem que ser uma coisa é uma coisa meio delicada pelo seguinte tem que prestar atenção teria que fazer a variação de ângulo em relação a esse ponto aqui porque se você tem uma linha reta você pode andar em linha reta e o ângulo tá variando né a menos que você pegue entendeu que a reta passe pelo centro do círculo esse ângulo vai variar então teria que fazer mas com essa ressalva acho que é um caminho acho que dá pra fazer mas eu como eu estou com essa animação de fazer em R3 aqui porque eu estou pensando assim eu vou fazer essa pergunta se eu conseguir resposta positiva eu em seguida vou pensar assim agora imagina que eu tenho aceleração tenho velocidade não nula aceleração normal não nula também agora eu pegaria a componente da terceira derivada perpendicular ao plano e veria se ela ser nula implica eu andar sempre no mesmo plano alguma coisa por aí então pensaria estou pensando estou pensando em R3 já então aqui estou pensando esse vetor é mas será que ser constante esse produto vetorial na verdade é bom eu estou na expectativa que ele vai dar zero será que o W ponto de T vai me dizer alguma coisa tem uma coisa chata aqui o W ponto de T vai ter esse lado aqui que é C ponto vetorial C ponto que eu derivo aqui o T zero está fixo isso aqui dá zero mas aí eu tenho o C menos chamar aqui de C zero vetorial C dois pontos e aí isso aqui eu não tenho nenhuma garantia assim evidente de que ele seja zero talvez não seja o melhor caminho sei lá uma outra ideia que me ocorreu agora seria pensar em vez de fazer isso fazer o produto vetorial das velocidades pensar assim em vez de eu fazer aliás desculpa ah não mas espera aí aqui tem uma coisa não talvez dê certo sim porque eu tenho que fazer aqui com C ponto de T zero então esse aqui eu não tenho que derivar quer dizer esse cara daqui isso aqui vai me dar C ponto de T vetorial C ponto de T zero mas isso também não está claro tá porque aqui eu eu derivei em relação a T mas na verdade aqui eu tinha que fazer C de T menos C de T zero vetorial C ponto de T zero então essa segunda componente mas isso em compensação isso aqui agora eu não sei se é zero então tem alguma vou deixar não está claro assim como é que a gente vai fazer mas eu estou esperando tenho convicção de que isso deve ser verdade agora vou deixar a pergunta aqui ainda digamos que sim agora depois segunda pergunta se digamos que você tem aqui C ponto de T e C dois pontos de T são Li quer dizer que você tem aqui velocidade aceleração e agora suponha C dois pontos de T sempre um alfa de T C ponto de T mais beta de T C dois pontos de T quer dizer que a terceira derivada não não sai desse plano aqui então será que a curva é plana Oi Oi isso aqui a expressão toda ou só isso aqui isto ou isso aqui tudo eu estou dizendo o seguinte é porque o cara está andando é imagina que bom aqui você tem o C ponto de T C dois pontos de T então velocidade e aceleração agora pega a terceira derivada o C três pontos de T o que está na minha cabeça é o seguinte se a terceira derivada não ficar nesse plano ela está de alguma maneira puxando para a curva sair desse plano mas se ela estiver nesse mesmo plano ela que a terceira derivada faz a segunda mudar e a segunda faz a primeira mudar bom a primeira e a segunda estão nesse plano então a segunda derivada não vai fazer a primeira sair desse plano porque é o plano ela puxa a primeira derivada para ela se a terceira derivada estiver nesse plano ela vai puxar a segunda derivada para continuar nesse plano e aí a segunda derivada continuando nesse plano a primeira derivada deve continuar nesse plano e todo movimento deve se fazer nesse plano está meio assim vamos dizer mal costurado então eu estou imaginando que a terceira derivada aqui o ponto está meio na verdade é melhor botar um ponto mais destacado é a terceira desculpa é isso se a terceira derivada for uma combinação linear da primeira e da segunda o que está na minha cabeça se for sempre isso a terceira derivada nunca puxa para fora do plano e talvez a curva permaneça sempre num plano quer dizer aqui seria dizer assim vou reformular aqui se c dois pontos de t igual a alfa de t c ponto de t c percorre uma reta para ficar na mesma linha aqui a velocidade é não nula então se tem uma velocidade se é equivalente a aceleração ser múltiplo da velocidade é equivalente a não ter aceleração normal aceleração normal ser nula só que aqui está colocado da mesma forma que aqui então eu estou pensando assim eu estou na posição claro que tem uma coisa um zero zero que é o seguinte a cor está no ponto se a velocidade for nula você permanece no ponto se c ponto identificamente zero c fica parada isso a gente sabe que é verdade quer dizer se a é o teorema do valor médio consequência do teorema do valor médio se a a derivada é identificamente nula então a função é constante aqui seria três componentes em cada coordenada a derivada seria nula então cada uma das componentes seria constante a curva ficaria constante isso aqui beleza agora teria essa pergunta e essa pergunta de certa maneira a curva vamos dizer a ideia é que isso aqui é verdade e a a medida de quanto você deixa de estar numa reta é a curvatura e isso daqui a gente espera que seja verdade e ter uma medida de quanto que a curva deixa de ser plana então é então esse é o é o nosso quadro aqui bom a gente pode dizer que essa daqui tá beleza essa daqui a gente adia pra depois que a gente conseguir fazer essa temos tempo então temos tempo pra pensar aqui ver se alguém tem alguma ideia já dei duas que não foram muito adiante eu tenho uma terceira ideia aqui mas é a minha terceira ideia é resolver uma equação diferencial não sei se é melhor estou pensando assim isso aqui é a derivada dessa imagina que fossem funções vou fazer uma digressão aqui assim pensa assim que eu tenha f linha de t igual a a de t f de t bom primeiro sem o a isso aqui exponencial né maneira meio roubada você faz f linha de t sobre f de t igual a a isso aqui é derivada do logaritmo é supor que a f é positiva então isso aqui integrando dos dois lados daria logaritmo de f de t igual a a t mais b e aí f de t igual a e elevado a t mais b mais b que é igual a e elevado a b e elevado a t que é igual a uma constante é elevado a t essa constante aqui é f de zero né quando você fizer zero aqui dá um então isso a gente sabe fazer é tudo bem integrei logaritmo é mas eu roubei aqui né então vou fazer uma outra maneira não sei se também não é roubar eu vou multiplicar por e elevado a a t vou fazer assim né vou fazer f' de t menos a f de t igual a zero eu vou multiplicar por e elevado a menos a t e elevado a menos a t f' de t menos a e elevado a menos a t f de t igual a zero aí eu olho pra cá isso é a derivada do produto não? isso aqui é a derivada em relação a t de e elevado a menos a t f de t igual a zero então isso é constante então e elevado a menos a t f de t é uma constante f de t igual a constante e elevado a t claro eu estou pensando sempre que eu estou no intervalo aqui vamos dizer assim não roubei no sentido que eu não dividi por algo que poderia ser zero não fiz uma integração logaritmo que teria que ser logaritmo módulo e tal compensação roubei do ponto de vista intelectual né tirei da cartola uma multiplicação mas isso é meio é assim mesmo né você se você treina um determinado tipo de coisa você vê aquilo lembro não sei vocês ainda jogam bola vocês que não tem compasso nem esquadro jogam futebol vocês jogam futebol as meninas na copa do mundo passado tinha um programa muito legal na tv com capitães de seleções que tinham sido campeãs do mundo então tinha o carlos alberto torres da seleção brasileira de 70 o passarela da seleção argentina e tal e aí o argentino eles estavam discutindo sei lá o que ele falou não porque quando eu era garoto eu ficava lá com a bola batendo tal com a cadeira eu acertava ficava lá treinando é isso bom o cara quando era moleque ficou horas e horas lá chutando uma bola acertando no lugar certo e tal na hora que vem no jogo ele olha e faz automaticamente então claro se você derivou 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 integrou integrou você vê essa multiplicação e depois que você viu essa você pode olhar pra essa daqui e dizer eu vou fazer o seguinte eu vou pegar uma A tal que A linha de T igual a A de T vou escrever isso aqui assim F' de T menos A de T F de T e aí eu vou multiplicar por E elevado a menos A de T porque aqui o menos A é a derivada desse daqui então isso aqui vai ser E elevado a menos A de T F' de T menos A de T E elevado a menos A de T F de T igual a zero isso daqui é a derivada de E elevado a menos A de T F de T e aí você vai ter você vai ter E elevado a menos A de T F de T igual a uma constante E F de T vai ser igual a constante E elevado A de T E bom o A de T você se A é contínua existe o terreno fundamental do cálculo toda função contínua tem uma primitiva tudo bem porque aqui a gente está nessa situação você tem aqui X dois pontos de T igual a alfa de T X ponto de T Y dois pontos de T igual a alfa de T Y ponto de T aqui é um ponto só Z ponto de T igual a alfa de T Z dois pontos aqui Z ponto de T então cada uma delas tem uma solução assim se você pegar pegar se você pegar se você pegar se você pegar que a linha de T é igual a alfa de T então por esse mesmo motivo aqui você vai ter que X ponto de T igual a E elevado a A de T vezes uma constante deixa eu botar a constante aqui vamos dizer assim qual vai ser a constante alfa, beta sei lá vou chamar aqui de alfa 1 E elevado A de T X de T Y ponto de T vai ser alfa 2 E elevado A de T Y de T e Z ponto de T vai ser alfa 3 E elevado A de T Z de T eu resolvi essa equação e aqui eu tenho uma equação do mesmo tipo envolvendo a derivada então tem isso aqui isso está me dizendo isso aqui é o vetor velocidade esse aqui é um vetor isso aqui é uma função então a gente pode escrever assim que X ponto Y ponto Z ponto é igual a E elevado A de T alfa 1 X alfa 2 Y alfa 3 Z será que isso resolve alguma coisa na nossa vida talvez a gente possa dizer também o seguinte isso está dizendo que as velocidades satisfazem o mesmo tipo de equação olha só você tem isso aqui não é porque isso aqui isso aqui é a mesma coisa que dizer que X ponto é igual a um novo alfa um beta de T X de T quer dizer que X de T igual a E elevado a um B de T de T vezes um X zero tem alguma coisa aqui que tem alguma coisa aqui que eu acho que eu errei não parece não tem uma coisa estranha vou botar aqui E elevado a B beta de T bom vamos chamar aqui de X zero mesmo B de T é problema aqui que eu estou com um alfa 1 um alfa 2 um alfa 3 né são ruins nessa história mas quem são alfa 1 alfa 2 alfa 3 será que a gente tem alguma porque esse esse A de T a gente pode supor que A de T zero é igual a zero digamos tem um certo ponto T zero pode supor que A de T zero é igual a zero escolher um T zero qualquer porque a gente faz A de T igual a integral de T zero a T de alfa e aí vale zero ali e aí o alfa 1 a gente define consegue alfa 1 mas eu não estou ainda vendo não estou enxergando a luz no final do túnel ainda por que eu botei x de T não tem x de T na verdade eu só resolvi a equação eu botei aqui uma besteira nessa história porque quando quando eu resolvi F' de T igual a A de T F de T eu concluí que F de T é igual a E elevado a A de T vezes uma constante então não tem F quer dizer então isso daqui é x de dois pontos a derivada de x ponto é isso então está isso aqui é eu acho que aqui já enxerga melhor porque isso daqui significa que o c ponto de T é E elevado a A de T supondo isso aqui A de T igual a a zero quando eu fizer T igual a T zero eu tenho um um e aí isso vai ser o c ponto de T zero isso aqui é o vetor porque eu estou isso aqui isso aqui é a mesma coisa que você escrever assim isso daqui é E elevado a A de T vezes alfa um alfa dois alfa três quando você fizer T igual a zero isso aqui dá um aí alfa um alfa dois alfa três dá X T igual a T zero desculpa isso daqui dá um o A dá zero E elevado a A dá um e aí você tem alfa um alfa dois alfa três é X ponto de T zero Y ponto T zero então você tem isso daqui agora já me animo por quê? porque a a nossa vamos dizer a ideia inicial que eu tinha tido que era vamos olhar para C de T menos C de T zero vetorial C ponto de T zero chamava isso aqui de W de T eu estava olhando assim está aqui o C de T zero está aqui o C de T e está aqui o C ponto de T zero então eu estou pegando esse vetor vetorial esse se der zero é porque esse está na direção desse bom quando T igual a T zero dá zero então W de zero igual a zero se a derivada for nula ganhei mas W ponto de T é igual a C ponto de T que é derivada desse isso aqui é uma constante vetorial C ponto de T zero e eu acabei de provar isso aqui que o C ponto de T é um múltiplo do C ponto de T zero então esse produto vetorial é zero para todo T então esse cara como isso aqui é um vetor não nulo se esse vetor fosse nulo isso aqui dava sempre zero mas como esse vetor é não nulo então esse cara tem que ser um múltiplo desse então C de T menos C de T zero é igual a alguma coisa sei lá um G de T C ponto de T zero então C de T é igual a C de T zero mais G de T C ponto de T zero que é uma equação de reta porque é uma posição mais um múltiplo de um vetor então resposta positiva com essa hipótese aqui que tempo nós temos 11h50 11h50 vou só dar uma fazer uma observação no caso em que porque o nosso próximo caso a nossa próxima pergunta seria C ponto de T C dois pontos de T L I ou pelo menos num certo tempo T zero I supondo que C três pontos de T igual a alfa de T C C ponto de T mais beta de T C dois pontos de T perguntando se é se está num plano se isso aqui implica ser plana tem um caso mais simples um pouco mais bastante célebre que é o seguinte que é o caso do campo de força central tipo vamos dizer gravitação você tem aqui bota a origem aqui bota o C de T aqui e supõe que o C dois pontos de T é um múltiplo de C de T então supõe assim que C de T vamos dizer diferente de zero vamos supor assim e supõe que C dois pontos de T é sempre igual a um lambda de T C de T porque não sei se vocês pararam para pensar nisso as leis de Kepler dizem que os planetas percorrem órbitas elíticas e etc a lei da gravitação diz que o campo de forças é central que é uma coisa desse tipo aqui só que os planetas estão no espaço por que que cada planeta vai fazer uma uma órbita plana podia estar assim né então a ideia é que se a gente faz uma simplificação isso vamos dizer tem um sol parado aqui um planeta aqui e a força gravitacional assim será que isso obriga o planeta a descrever uma uma trajetória plana então é essa vamos dizer nessa hipótese aqui será que ele anda num plano é bom vamos dizer vamos supor assim que você tem C de T0 diferente de 0 e que o C ponto de T0 e o C ponto de T0 vamos dizer assim C de T0 e C ponto de T0 é li assim nenhum dos dois é nulo e eles são assim pra você não ter uma velocidade inicial pra cá porque aí já ficaria meio que claro que você vai andar em linha reta ou na direção do sol ou fugindo do sol pensando uma coisa assim será que a trajetória é plana? não, não não tem essa hipótese simplesmente eu só estou querendo fazer a hipótese de que a trajetória não vai ser assim aqui você teria que vamos dizer meio que mostrar quer dizer o plano vai ser o plano passando pela origem e gerado por esses dois aqui então uma ideia seria você pegar fazer o determinante não sei lá não sei se funcionaria bem mas pensar o seguinte você tem o determinante do C de T0 C ponto de T0 já que aqui está claro que a gente quer mostrar que está passando está no plano que passa pela origem e tem a direção desses dois vetores então você tem esses dois vetores aqui e o terceiro se eu fizer o determinante dos três teria que dar zero então olhar para isso aqui se você derivar você vai ter como esses dois aqui são constantes isso aqui deriva como um produto então você vai ter o C de T0 C ponto de T0 C ponto de T não está muito promissor ainda porque o que você tem é o C dois pontos mas se você fizer o o C ponto aqui você vai ter C dois pontos aqui e aí esse é um múltiplo desse até no caso da combinação linear então está com cara de que a gente pode cair na mesma situação de cair numa numa equação diferencial então vamos vamos mas vou vou deixar essa essa assim ou não sei é esse aqui não está muito é vou deixar assim deixar a pergunta no ar quer dizer a gente tem além além da questão de estar investigando se a curva como é que a curva vai deixar de ser plana tem aqui uma questão que é relevante do ponto de vista da da mecânica da física será que é verdade isso que se você tem um campo de força central então você anda num plano porque a brincadeira que eu espero fazer até o final do curso é também trabalhar leis de Kepler e leis de Newton as leis de Newton básicas não não dizem nada sobre o que vai acontecer aqui então a lei da gravitação ela tem que de alguma maneira nos garantir que essa essa esse campo de forças assim vai gerar trajetórias planas aparentemente a norma do do campo de forças não é que vai ser importante mas o fato dele ser central sim bom então vou parar por aqui e vamos continuar essa investigação na quinta-feira e talvez vocês devessem comprar compassos esquadros coisas assim ok bem ok então vamos lá ok ok Tchau.